A gente é poderoso de verdade, não? A vida surpreende a gente, às vezes ela dá presentes que você nem imaginava. É maior do que a sua própria imaginação. Eu tô aqui, numa revistinha em quadrinhos, Leila Navarro. Surgiu uma parceria entre Leila Navarro e Alexandre Montandon, que é um experto em revistas em quadrinhos, e nós criamos. Essa revista, o que ela tem? Tem as ideias, as melhores ideias das minhas palestras. E ela chama Mudança de Atitude. É uma revista que é pra poder confirmar, afirmar e te provocar. Pra você fazer virar realidade, virar atitude as coisas que você escutou na palestra. É uma maneira agradável de você rever alguns conceitos que podem fazer diferença na sua vida. A ideia é que a palestra, que tem uma hora e meia, possa durar um ano. Um ano provocando você na mudança de atitude. Depois de uma palestra, essa revista pode ser distribuída. Ou se você comprar qualquer livro, não virtual, livro material, na loja da Leila Navarro, você também pode conseguir uma revistinha dessa. Vale a pena conferir Leila Navarro agora em quadrinhos. Extremamente importante. Eu acho que tudo o que ela falou, ela está comentando com os amigos, a gente tem que aplicar com esse quadrinho que a gente levou aqui, essa revista em quadrinhos. A gente tem que ver o dia inteiro pra gente lembrar que essa motivação que ela passou hoje pra gente, a gente tem que cultivar, tem que levar, todo dia praticar. Porque, como ela falou, a gente tem que mudar o nosso hábito, quebrar o paradigma. Foi excelente, eu acho que a gente tem conteúdo pras nossas equipes, da nossa empresa, pra seis meses, no mínimo, pra gente aplicar devagarinho o que a gente aprendeu, o que a gente viu hoje aqui. E admirar uma pessoa e dormir nada assim, eu acho que o nosso barro, foi excelente.